Com ou sem a chamada Polícia da Moralidade, o facto é que se avistam cada vez mais mulheres de cabeça descoberta nas ruas de Teherão. Há declarações que apontam para a extinção da Unidade Policial de Controlo dos Costumes Islâmicos. O governo não confirma. As reações falam por si. A Polícia da Moralidade nunca teve significado nenhum para mim. Espero mesmo que seja abolida. É muito melhor que essa polícia não esteja nas ruas. Há mais mulheres sem hijab a decidir por elas próprias. É um avanço. O único objetivo desses agentes era restringir a liberdade das mulheres. No entanto, poucos arriscam em falar em mudanças definitivas. Para já, apela-se à mobilização para paralisar o país numa greve de três dias.